...liderança pelo PSD, deputado Tiago Peixoto. 30 segundos, Monseca Patriota. Senhor presidente, rapidinho aqui, apenas pedi a vossa excelência que divulgue esse nosso pronunciamento, que entregamos quatro tratores no município de Dormentos, final de semana, recebemos o título de cidadão na cidade de Orocó, e ontem fizemos a entrega de uma emenda de nossa autoria de 4 milhões de reais para pavimentar pelo Estado a PE 310 de custódia a Iguaraci. Grande festa lá em Quintimburgo, quero parabenizar o povo de Quintimburgo, que nos recebeu nessa grande manifestação popular em busca de um asfalto que é prometido lá há mais de 40 anos. Eu peço a vossa excelência que dê divulgação nesse nosso pronunciamento. Obrigado. Senhor presidente, serei breve. Aprendi em casa que quem sabe pedir tem que saber agradecer. E eu aqui hoje agradeço ao nosso ministro das Minas e Energias, o ministro Fernando Filho, que não...